Chegou o momento de ser apresentada ao rei, e ele ficou encantado com a minha beleza. Fui escolhida como rainha da Pérsia, assumindo o nome de Esther. No entanto, havia algo que eu ainda não tinha revelado a ninguém, minha origem judaica. Enquanto vivia no palácio, Mardukio, meu tio, me instruiu a guardar segredos sobre minha identidade. Mas logo enfrentei uma situação crítica, um plano para exterminar todos os judeus do império, arquitetado por um homem perverso chamado Aman. Foi nesse momento que percebi que não podia mais esconder minha verdadeira identidade. Com coragem, decidi revelar ao rio Açoeiro que eu era judia e que meu povo estava em perigo. Ele não sabia da trama maligna de Aman. O rei ficou furioso e, ao descobrir a traição de Aman, ordenou que ele fosse enforcado na forca que Aman mesmo havia preparado para Mardukio. O perigo iminente foi evitado, mas ainda restava uma questão, o decreto de extermínio contra os judeus não poderia ser revogado. E aí Obrigado.